O segundo Café Social colocou em pauta projetos ligados à Secretaria de Trabalho e Assistência Social, a SENTAS. A ação é um momento de integração entre gestores, coordenadores e técnicos da Assistência Social de Picos. Nós vamos discutir várias atividades, uma delas é a conferência, onde nós pretendemos executá-las no meio de setembro. Nós vamos discutir também o selo, a gente tem uma grande participação junto a esse evento, junto a esse marco de picos, que nós já ganhamos uma vez, esse é o segundo ano. Nós temos projetos, nós estamos buscando projetos onde a gente possa estar trazendo melhoria para a nossa Secretaria. A gente quer aumentar o número de CREs, a gente está pensando em trazer uma casa de abrigo para as crianças e idosas. Esse projeto já está praticamente concluído, praticamente concluído, com a aprovação do senhor prefeito municipal, Padre Valmir. Enfim, e tantas outras que a gente está aqui para ouvir os nossos técnicos e tentar buscar essa resolutividade. Entre as principais pautas do encontro foram debatidos o percurso do selo Unicef e a Conferência Municipal de Assistência Social, que tem funcionado como um elo de inserção dos jovens na sociedade. Vamos estar discutindo os eixos referentes à política pública de assistência social, no que condiz a prevenção a riscos, tanto ligado à criança como ao adolescente. A assistência social dentro do selo Unicef é um grande braço, porque ela fortalece ainda mais as políticas direcionadas a potencializar a criança e o adolescente, elevando o grau de qualidade de vida de cada um deles no nosso município. A Secretaria de Assistência Social tem dado voz e vez às comunidades mais carentes de Picos, levando as principais necessidades dessa parte da população até o poder público do município. A nossa Secretaria de Assistência Social é uma secretaria que é a caixa de ressonância, a voz da sociedade e, sobretudo, daquela classe mais carente. A gente trabalha os CRAS, os CRES, os Conselhos, a Bolsa Família. A gente tem trabalhado junto aos idosos, tem um trabalho muito bem interessante, junto às crianças, adolescentes, vários programas Criança Feliz, que tem trazido, que tem feito esse papel de resgatar as pessoas mais carentes, os mais excluídos, as pessoas muitas vezes que precisam desse espaço, serem incluídos na sociedade. Além da discussão dos novos projetos das sentas, o segundo Café Social também abordou as temáticas de gestão e atendimento. Obrigado.